Olha só o presente que eu comprei Isso mesmo, eu comprei Um anel de namoro Uma aliança de namoro Mas não, não é pra corujita Afinal, eu não amo mais a corujita Agora eu amo a minha ex-namorada, a menina gata Ela veio morar aqui na casa atrás da minha E eu converso muito com ela todos os dias E ela vem aqui E eu gosto muito dela de novo Inclusive, eu acho que eu vou pedir ela em namoro novamente E olha, eu comprei um anel de namoro pra ela E comprei uma flor rosa da co-preferida dela Ai, ai, só tem um problema nisso tudo Eu ainda não falei pra corujita Quando ela fica sabendo, ela vai ficar muito, muito brava Ou muito triste, né? Eu não sei o que eu faço Ai, caraca, viu, caraca Agora eu tenho o que pensar Eu não sei como ir falar com a corujita Ai, ai, quer saber? Eu acho que eu vou fazer o mais fácil Que é ir pedir a minha ex-namorada em namoro E ai, depois eu falo com a corujita É isso mesmo, é isso mesmo Ai, ai, tá bom Então, deixa eu pegar aqui Ah, o anel Peraí, tem alguém batendo na minha porta Oi, já vai, já vai Calma aí Ai, caraca Quem é que tá aí? Eu já tô indo Ai, ai, oi, oi O corujita? Oi, corujita Oi, tudo bem? O que foi que você quer aqui? O que? Você tava entediado em casa E aí quis vir aqui pra mim Pra gente fazer alguma coisa? Se você pode entrar Ai, peraí, peraí Que eu vou só fazer uma coisa aqui Eu preciso esconder Não, não, peraí, peraí Corujita Ai, calma, calma, calma É que eu tenho uma surpresa O que? Pra quem é esse anel E essa flor em cima da mesa? Não, isso não é Peraí, vem aqui Vem aqui em cima Que eu vou te mostrar uma coisa Vem aqui em cima, corujita Vem aqui no meu quarto Corre muito, corre, corre Olha isso Vem aqui, ó Preciso te mostrar uma coisa Urgente, olha Vem aqui Calma A gente vai fazer uma brincadeira Você fica aqui na bateria Que aí eu vou tocar pra você Fica aqui Eu já volto Eu já volto Eu já volto Ai, caramba Ela quase deu tudo errado Ela ainda viu Mas eu consegui disfarçar Ai, peraí Tira isso aqui Tira isso tudo daqui Ai, peraí Eu preciso esconder isso em algum lugar Já sei, já sei Vou esconder aqui Em cima do meu armário Pronto, peraí Deixa eu ver se eu consigo colocar ali Não, ali não Ali vai ficar muito ruim Ai, caraca Já sei Vou esconder aqui fora Ai, caraca Eu não acredito, não acredito É, vou esconder aqui Perto da minha Embaixo aqui da escada Pronto, pronto Aqui vai ficar o anel Aqui vai ficar o vaso Com a plantinha Pronto, pronto Ai, ai, caraca Quasei um mimitinho em creca Pronto, deixa eu ir lá falar com a Corujita Pronto, pronto Corujita Pronto, já voltei Vou tocar a bateria pra você O que? Eu não sei tocar a bateria? Claro que sei Olha só Ai, caramba O que? O que foi? Eu toco muito mal Ai, tá bom Tá bom Olha, você disse que tava com o Ted Por que você resolveu eu vir pra cá? Pra ficar comigo? Afinal, a gente é ex-namorado Que? Peraí, como assim? Namorado É, a gente é namorado Não é ex-namorado Não, a gente é namorado ainda Que? Se eu quero terminar com você Não, claro que não Eu enganei Eu me enganei Falando que a gente era ex-namorado Mas a gente é namorado ainda Foi só um engano Quer saber? Vem aqui pra baixo, Corujita Vamos comer alguma coisa Ai, caraca, caraca Eu tô me metendo em creca, viu? Tô falando tudo errado As coisas Ai, tá Vem logo, Corujita Vem aqui pra baixo, olha Deixa eu ver aqui O que tem pra gente comer, ó Tem frutas Você gosta de frutas? Olha Vamos ver que frutas tem aqui, ó Deixa eu ver Nesse cesto de frutas Tem uva Tem Laranja Chapeira Bananas Tem morango Tem um monte de fruta gostosa Tem até Deixa eu ver o que mais tem ali Tem maçã verde Você vai querer alguma? Não? Você não tá com fome? Ai, entendi Tá bom Corujita Pera aí que eu já volto de novo Tá bom? Já volto Eu só vou ligar aqui Uma coisa na TV Pera aí Ai, caramba, viu? Eu lembro que eu tinha marcado O encontro hoje Com a menina gata E eu acho que já deve estar quase na hora Ai, ai, pera Deixa eu ver uma coisa Calma aí, Corujita Eu já volto Ai, cadê minha mochila? Cadê minha mochila? Ai, aqui no relógio Isso, deixa eu ver aqui no relógio Daqui a cinco minutos Tem o meu encontro Ai, eu preciso Eu preciso Mandar a Corujita embora Ai, pera Ô, Corujita Que tal a gente ir lá pra sua casa? Lá é mais legal Mais divertido Vamos pra lá Lá é mais legal É, deixa eu guardar aqui essas frutas Essas frutas aqui Dá muito sem graça aqui em casa Vamos lá pra sua casa, viu? Ai, vem, vem Isso, é Lá vai ser bem mais legal Deixa sua porta fechada Isso, ó Vamos aqui pra sua casa Que vai ser muito mais divertido, né? Olha Olha só que legal Isso Aqui é a sua casa Eu gosto bem mais dela, olha Inclusive a gente pode ficar lá em cima Do seu quarto, é Vamos ficar aqui No seu quarto É, isso Muito bem, ó Vamos ficar aqui no seu quarto Que eu adoro Vim aqui pra sua casa Uou Tô brincando em cima da sua cama Ai Que que foi? Não é pra eu ficar fazendo isso? Ai, ai Desculpa, desculpa Corujita Acabei de lembrar de uma coisa Hoje eu tenho prova da escola Ai, o que? Hoje é domingo? Hoje não tem escola? É que é prova de recuperação É de recuperação Eu vou ter que ir pra escola agora Correndo Corujita Olha Infelizmente eu vou ter que ir lá Depois a gente se fala, tá bom? Tá, tá, tá Tchau, tchau Corujita Tchau, tchau, tchau Ai, caramba Vai, corre, corre Ufa Consegui me livrar da corujita Ai, ai Caraca Viu? Pera Devem faltar mais ou menos uns dois minutos Pro meu encontro Ai, caramba Eu preciso ir pra casa rápido Ai, caramba Eu preciso tomar banho Eu preciso tomar banho rápido Vai, vai Liga aqui o chuveiro Vai Toma banho mesmo Vai Lava, lava, lava Esfrega, esfrega Esfrega Lava, lava, lava Esfrega, esfrega Isso, isso Muito bem, muito bem Ai, pronto Agora Deixa eu vir aqui Ai, ai Deixa eu me secar Cadê minha toalha? Ai, quer saber? Eu vou ficar me balançando Pra me secar Ai, balança, 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 balança Balança, balança Pronto, pronto Agora Deixa eu ver qual roupa eu vou Deixa eu ver Deixa eu ver Hum Já sei Vou com essa daqui O traje de menino gato Dos PJ Masks Pronto Essa aqui Ah Tenho que passar o meu perfuminho, né Pra ficar bem cheiroso Pra minha ex-namorada Ai, ai Pronto, pronto Já passei o perfuminho Deixa eu guardar aqui de novo E agora eu tenho que ir lá Fora pra pegar o anel e a flor Isso mesmo Pera Deixa eu ir aqui Deixa eu pegar aqui Ai, caraca Tomara que eles ainda estejam aqui Deixa eu ver Ah, ainda tá tudo aqui Tá Deixa eu pegar o anel E a flor e o vaso Pronto, pronto Agora deixa eu voltar lá pra cima E agora eu vou lá na casa dela Agora eu tô bonitão Cheiroso Deixa eu ver se a Corujita não tá aqui fora Não, não Ela não saiu da casa dela não, né Não, não Não saiu Tá bom, tá bom Agora vamos lá na casa da minha ex-namorada E eu vou pedir ela em namoro Era tudo que eu queria Ai, caramba Agora sim Eu tô muito feliz Ai, caraca Eu não sei como eu vou falar isso pra Corujita depois, né Mas é melhor falar depois do que agora Casa da menina gata Menina gata Oi, já cheguei Já cheguei pro nosso encontro Oi, menina gata Nossa, como você tá bonita Caramba, você tá muito bonita, menina gata Caraca, você é realmente a menina mais bonita que eu conheço, viu Ai, ai, caramba E o que é? O que é que foi? É o nosso encontro, né Isso, isso Se eu já sei pra onde a gente vai ir Claro que já Vamos, vamos lá Vamos sair Que hoje eu vou te levar num lugar muito legal e muito especial Isso, vamos pra lá Ó, isso Ai, caramba Eu não tenho de onde eu vou levar ela Mas Eu vou levar em qualquer lugar E vou pedir ela em namoro, ué Ai, já sei Em cima daquela ponte, é Isso, vem, menina gata Olha, eu vou te levar num lugar muito especial hoje Então, em cima dessa ponte é muito ruim, né Já sei Ali naquela Ali, ó Pronto Nesse parque aqui Ai, isso aqui é um pântano, na verdade Aqui, aqui, boa Isso, menina gata Pode vir Ai, caramba Aqui, ó, pronto Vou te levar aqui, ó Nesse lugar aqui O que será que é isso aqui? É, isso aqui é uma escultura, olha E, ó, menina gata Olha, eu queria te fazer uma surpresa hoje Porque, afinal, a gente namorou por muito tempo E você sabe que eu sempre gostei muito de você Então, olha Eu comprei isso aqui pra você, ó Uma flor rosa e um anel Porque eu queria te pedir Em namoro de novo Você aceita namorar comigo, menina gata? Ah, ah O que? Se eu não namoro com a Corujita? Ah, não Eu não namoro com ela mais, não Claro que não Eu não namoro mais com ela E agora eu quero namorar com você Você aceita namorar comigo? Ah, o que? Se eu não namoro mais com ela, então você aceita? Ai, Coruva Que maravilha Que maravilha Então, eu vou te dar um beijo Ai, caramba, viu? Caramba, nossa Que legal, olha Toma Agora esse anel é seu E agora é só colocar no seu braço No seu dedo, né? Afinal, o anel coloca no dedo E agora a gente é namorado Ai, ai, caramba O menino gato voltou a namorar com a menina gata Dos Speedmasks aqui no Minecraft O FG